O Ministério da Cidadania regulamentou o acesso ao crédito para que as famílias tenham a oportunidade de empreender, reduzir as dívidas e buscar a autonomia. Quem tem os detalhes sobre este assunto é a Beatriz Benedetti. A partir desta semana, 12 bancos estão autorizados a realizar empréstimo consignado aos contemplados com o Auxílio Brasil e o benefício de prestação continuada. O crédito consignado é concedido pelas instituições financeiras com desconto automático das parcelas em folha de pagamento do salário ou do benefício. A nova portaria do Ministério da Cidadania estabelece o limite de juros de 3,5% ao mês, mas cada instituição financeira poderá adotar taxas menores, dependendo da negociação com o beneficiário. O valor máximo que poderá ser contratado será aquele em que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. Mas, em vez de ser considerado o valor mínimo atual do benefício de R$ 600,00, que só vale até dezembro, valerá o de R$ 400,00. Dessa forma, o valor da parcela não pode ultrapassar o valor de R$ 160,00 por mês e o prazo máximo do contrato é de dois anos. O ministro da Cidadania explica que o acesso ao crédito é para que as famílias tenham a oportunidade de empreender, reduzir dívidas e buscar autonomia. Nós orientamos para que esse empréstimo seja solicitado, observando a vantagem em contrair essa modalidade de empréstimo, para trocar uma dívida que está mais cara, para empreender, para que a partir dali a gente consiga que essas famílias alcancem a sua renda própria, a sua autonomia e melhoria da qualidade de vida. Na lista divulgada pelo Ministério da Cidadania, os bancos autorizados para o empréstimo consignado são O empréstimo consignado precisa ser contratado pela pessoa da família que está inscrita no Cade Único e que é a titular da conta poupança social da Caixa em que o Auxílio Brasil é depositado. O Ministério da Cidadania destaca que cada responsável familiar deve entrar em contato com os bancos autorizados para verificar qual a melhor proposta de empréstimo. Depois que o crédito for aprovado, o valor será depositado pela instituição financeira na mesma conta onde é feito o pagamento do benefício, em dois dias úteis depois da contratação do empréstimo. O prazo máximo de pagamento é de até 24 meses.